Let's find a land for you and me A land with peace and unity Let's get together here and now Follow me, follow me It's my holiday I'll tell you where we're going to Land of love It's my... Vamos lá, Mokotó, eu estou esperando, sim! O Dori tem notícia que tá voltando, Mokotózita peda-lama, tá? Querido, você não está compreendendo, eu como ex-futura mãe Tenho privilégios aqui nesta academia, sim? Ô, Dori, eu acho que você não devia já estar indo fazendo exercício, não? Você acabou de ter... É isso mesmo, tem pouquíssimo tempo que o neném nasceu Francamente, o grande doutor obstetra Passou meses tentando me convencer de que gravidez não era de opção Agora o quê? Tenho que ficar de quarentena? Ora, não, por favor, Mokotózinho, out, sim? Não, Dori, vai cuidar do neném lá, vai... É, tá aí Aliás, Dori, cadê o seu bebê? O bebê? Sim, o bebê está no aquário do hospital, digo, no versário do hospital Ele é bonitinho Querida, vou lhe dizer francamente, sabe? Aqueles bichinhos ali, uns do lado dos outros, não é? Enrugadinhos, amassadinhos, avermelhados Se parecem um pouco com pequenas rãs, não é? Não tem realmente muito glamour, não tem, não E quando é que ele sai de lá? Ah, hoje mesmo O Hugo já foi buscá-lo Tá, tá, tá Ai, meu Deus Ai, que coisa mais lindinha Tá dormindo? Tá dormindo? Tá dormindo? Ai, meu Deus Ai, meu amorzinho E a minha mãe, você viu ela? Não, não vi, não Tô precisando da vovó Jasmine e outra pessoa pra registrar essa criança Registrar ele? Você já escolheu o nome dele? Eduardo Que tal? Eduardo 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 Ai, Eduardo É lindo, 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 lindo Agora, vocês imaginem que... Sabe que, olhando ele assim, de longe, não é? Com essa roupinha, com esses sapatinhos, essa mantinha assim, ele não é nada mal Ele é uma coisa mais bonitinha do senhor Não, porque, francamente, sabe, Joana, ele lá no aquário, eu digo, no aniversário, não é? No hospital Ele realmente não era assim, muito atraente, mas assim, vestidinho, eu diria mesmo que ele está muito distinto Distinto, Doris Distinto é um adjetivo meio esquisito pra essa criancinha fofinha, olha Sou uma linda, Doris Ele é o Eduardo, não é fofinho, Doris? Olha aqui, ó Dudu, Dudu Eduardo É, Eduardo, eu tô pensando em colocar esse nome, o que você acha? Francamente, eu vou o Eduardo Não tem problema, vai, Eduardo Não, querida, imagina se eu vou colocar o nome de meu filhinho, de Eduardo, o nome dele será certamente Bartolomeu Bartolomeu Bartolomeu? Bartolomeu, Doris Exatamente, com um H, no caso, seria um som mais Bartolomeu Bartolomeu? Exatamente Bartolomeu? Coitadinho Sim, sim, claro Não, coitadinho, não, meu bem Isso é uma tradição da minha família O primogênito sempre se chama com o nome do avô ou bisavô Eu posso também colocar o nome de Astrogildo, que era o nome do meu avô Não, 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 pode ser Ok, vai, Bartolomeu 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 É, está bem Tá legal, Bartolomeu Tá legal, Bartolomeu Doris Hã? É Cuidado com ele É É É Eu, 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 eu... Mas você disse que não ligava muito por... Disse sim, mas agora estou desdizendo Bartolomeu Simões de Andrade Bisnetto Bartolomeu